Querida que tá sempre me acompanhando no Mimos da Tatal, hoje vou ensinar pra vocês essa bolsinha aqui, olha que gracinha Com um simples bolso de calça, tá vendo? Eu peguei os dois, juntei, tá vendo? Tudo coladinho com cola quente, olha, não passa nada, não cai nada Pode colocar moedinha, o que tiver de colocar que não vai cair, olha, e aqui dentro eu não cortei o forro da calça não, cortei junto Aí coloquei aqui um velcro, tá vendo? Quem souber botar fecho, né, que eu não sei, né, coloquei velcro, achei mais fácil Mas fica com quatro, uma, duas, fica com três repartições, tá vendo? Porque eu juntei uma na outra assim Olha que gracinha que ficou, aí se você quiser fazer do lado da etiqueta, você coloca, mas eu preferi botar o detalhezinho nesse lado aqui Pra menininha, pra gente, mesmo pra gente, só ir ali em uma padaria, em uma coisa, você leva no cabeleireiro, né Você leva só o dinheiro, o celular, cabe muito bem aqui dentro, tá vendo? Só isso que você leva, simples bolsinho Pedacinho de calça jeans, tá vendo? Queria jogar pro lixo Eu fiz essa bolsinha aqui, uma carteirinha, tá vendo? Simplesinho Então vamos lá no nosso passo a passo, super simples, vocês vão amar Olha, esse aqui já é um bolso maior, tá vendo aqui, olha, como que fica, olha, eu não cortei o forro da calça Tá vendo? Cortei junto Não tirei só o bolso, não, tirei o pedaço da calça junto Dos dois lados, tá vendo? Então fica três divisórias Vão ficar três divisórias aí, tá vendo? Então nós vamos fazer o que? Eu peguei um pedacinho de velcro de 10 centímetros, tá vendo? Se você souber colocar feixe, melhor ainda, né? Mas eu vou colocar o velcro, tudo com cola quente, olha Vamos colar aqui Olha, muito simples Olha Colar aqui Eu vou colar nessa parte aqui de baixo Pra poder ficar solta aqui Pra gente colocar o dinheiro, né? O dinheiro, o documento que for Que você precisar sair às pressas, né? Vamos colar aqui assim Olha, tá vendo? Colocamos um aqui E no outro lado Vamos medir certinho Olha Preferir colar aqui no velcro aqui Que é mais fácil Olha, cola quente Super quente Cuidado aí Queima o dedo da gente Olha No olhômetro assim você coloca Tá vendo? Já fechadinho aqui Aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar certinho aqui, olha Se você quiser colocar um alfinete, você coloca Mas não é preciso não Como você cortou bem cortadinha É só vir colando por aqui, olha Começando aqui Olha Colando Bastante cola Pra não soltar Você que está chegando No mimo da tatal agora No mimo da tatal só tem coisas simples E fáceis de fazer, ok? Olha, muito fácil de fazer Essa simples carteirinha aqui Vou botar a cola aqui Você deu o seu like aí O seu joinha Se gostou Vai no comentário lá Comenta alguma coisa Um beijo pra Leida Você que voltou Leida Um abraço pra você Que Deus te abençoe Lá em Belém do Pará Olha Muito simples, tá vendo gente? Só isso Olha Ficou certinha Depois que você colou Ela não descola mais A cola quente Ou cola pra tecido também Se você quiser Fazer com a cola pano Pode fazer também É ótimo também Você recorta bem recortadinho Quando ficar aparecendo Tecido do outro lado Ou os pedacinhos assim, olha Que não vai soltar, né? Olha Aí você vê o detalhezinho Que você vai colar Colocar pra enfeitar Aqui eu tenho esses lacinhos Aqui, olha Tá vendo? Vou colocar aqui os lacinhos Ou pode ser meia pérola Coisinha simples Mas que fica bonitinho Vamos ver aqui O que eu vou colar Vamos colar aqui Os lacinhos Que ficam bonitinhos Olha O que você tiver aí Pode ser meia pérola Pode ser a pérola inteira Vou colocar uma pérola Coisinha Olha Tudo que fica bonitinho Você coloca aí Lacinho Mais lacinho Outro lacinho E cuidado pra não colar a mão Machucar a mão Que eu tô sempre queimando Minha mão Ok, gente? Um beijo pra todos vocês aí Que tão sempre me acompanhando No meu canal No Mimos da Tatal Só tenho que agradecer A todos vocês Pelo carinho recebido A todo instante A todos vocês aí De toda parte do mundo Pessoal de Portugal Tá sempre me ligando pra mim Compartilhando minhas coisas Só tenho que agradecer A Deus por tudo Tá vendo, gente? Que simplicidade Vamos botar mais pérolazinha Pra ficar bonitinho Olha Tá vendo? Que simplicidade Tem muito jeans ainda aí Eu ainda vou preparar outras coisas Ui A cola quente Temos que limpar Porque senão Depois que cola Não descola Temos que limpar Não Olha assim Tá vendo que gracinha? Dá um piquezinho aqui Que é melhor colocar aqui direto Olha só Que bonitinho que ficou Gente Que simplicidadezinha Que bonitinho que ficou Nossa bolsinha Tá vendo? Poderia colocar A pérolazinha também A pérolazinha inteira Você pregando, né? Pode ser costurada também Assim com um pontinho Encaseado Em volta dela Todinho Ou Tipo ponto Linhavado De qualquer maneira Você pode colocar Ok? Gente Espero que vocês tenham gostado Dos mimos Que eu fiz hoje Coisa muito simplesinho De fazer Qualquer um aí Pode fazer Tá vendo? Olha Muito simples Bolsinhas Olha O bolso Da nossa calça jeans As calças que eu tirei Aproveitei tudo Que eu fiz aquele tapete Cheio de fuchico Como vocês viram, né? Aí deixei os bolsos Pra fazer Bolsinha, né? Pra fazer Uma carteirinha Olha Com as três divisórias Como eu falei com você A primeira O velcro Tá vendo aqui? E não solta Ela toda bem presinha Você não vê o fundo Pode jogar a moedinha Olha Tá vendo? Bem feitinho Só colamos em volta E ficou Nossa bolsinha pronta Aí você Ou usa Do lado da etiqueta Ou Do ladinho Dos enfeites Aí o enfeite Vai ficar a gosto A seu gosto Pode ser com fuchiquinho Que você tiver aí Aproveite Vamos aproveitar Olha Que gracinha que ficou Ficaram lindas Não aguenta mais Ficar dentro de casa Eu faço as coisas No dia a dia E o tempo passa Que eu nem percebo E não saio pra lugar nenhum Estou esse tempo todo Dentro de casa Ok, gente? Então vamos acreditar Que Deus está acima de tudo E que tudo vai passar O que eu estou sempre falando Tudo passa na vida Só não passa a palavra de Deus Ok, gente? A palavra de Deus fica E vamos guardar isso Dentro do nosso coração Ok, gente? Um beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir E vamos aproveitar O nosso jeans Tudo que nós temos aí E vamos fazer agora Na quarentena Ok, gente? Um beijo